E o nosso entrevistado de hoje no quadro de carona num carro arretado é uma figuraça, hein? O cara foi seleção brasileira, tem fama de brabo, mas na verdade o que consagrou ele foi a competência. Ele conseguiu ser o maior vencedor de títulos estaduais no Brasil. Tanto é que em Pernambuco ele é adorado pelas torcidas de esporte, náutico e Santa Cruz. Sabe quem é que eu tô falando? Vem aí! Uma pergunta aqui que eu queria fazer. Givanildo é chato? Sou. Eu já venho, sou. Na hora que preciso. Né? Porque eu sou uma pessoa normal, quem conviveu comigo no trabalho principalmente, né? Que é onde diz que eu sou. Não, não é nada disso, é o contrário. Se alguém me acompanhasse, tô falando alguém assim de imprensa, se tivesse uma chance de estar numa viagem junto ali comigo, com os jogadores, iam ver o meu tratamento com eles, sempre foi o melhor possível. E recebo deles também. Magrão, a atitude de Magrão, do jeito que ele saiu do esporte, como é que você classifica esse episódio? Eu acho que o erro foi ele, pelo que eu li. Não escutei dele. Mas pelo que eu li, pelo que eu sei, o erro foi dele. O senhor gosta de... Qual o melhor técnico de futebol hoje no Brasil? Filipão. Filipão. O senhor gosta de Tite como treinador? Não. Não gosto. Dois... O senhor, quando é que vai parar de treinar? Essa palavra parar, ela é forte. Pra quem tá no meio a 50 anos, é forte. Mas tem tudo que tem seu dia. E eu sei que vai chegar a hora que eu vou ter que parar. Agora eu não posso precisar mesmo. Vai ser tal ano. Em tal ano eu paro. E se o senhor pudesse escolher hoje, se o senhor pudesse escolher hoje, qual seria o time que o senhor queria treinar? Nauto. Olha, eu tô falando aqui. É claro que se aparece um time de São Paulo, um time de ponta, no Rio, é claro que eu ia, né? Ia pegar. E se o futebol chinês ou o futebol árabe convidasse o Givanildo pra ele ganhar muito dinheiro, ele ia? Muito dinheiro, sim. Porque eu nunca tive vontade, assim. Por exemplo, quando começou, no futebol árabe, começou a aparecer, aparecer, que foi Evaristo, Zagallo foi. E aquele pessoal, aí de repente, eu sempre falava, se aparecer uma proposta boa e eles sempre pagaram muito bem, eu venho. Mas apareceu pra mim como jogador e eu não fui. E essa coisa de rede social, meme, aquelas que é a sátira, né? Que se faz na internet. O que é que o senhor acha, por exemplo, daquela imagem que tem o senhor parecendo um goleiro, segurando as bolas? O que é que o senhor diz aqui? Eu, por exemplo, eu não vejo, mas sempre tem alguém que mostra. Eu vejo como uma coisa natural. Só que foi num momento em que eu tava voltando pro segundo tempo e de repente, coçou, me deu vontade e pegaram. E como é hoje em dia, você hoje não pode fazer nada que daqui a pouco tá na internet, né? Na internet todo mundo tá vendo, todo mundo tá... Aí terminou, como disse, eu acho que assim... Viralizando. Viralizando. E quando a brincadeira é bem positiva, por exemplo, tem um aí dizendo que o senhor é o campeão melhor do que qualquer técnico do mundo, tem o senhor inclusive com a coroa ali, como é que o senhor vê isso aí? Olha, todos nós somos vaidosos, todos, não venho a dizer que não é. Ou você é vaidoso pra uma coisa ou pra outra, mas é. E é claro que você quer que falem bem de você, ninguém quer que fale mal. Claro, se estão falando bem, estão dizendo alguma coisa boa, você fica satisfeito. E na minha profissão, como na de outros treinadores, o que importa é você sempre ganhar, não tem como. Treinador perdedor, se ferra, não tem vez em canto nenhum. Então, isso é muito bom. Eu me sinto bem, na verdade, eu me sinto bem. Nauto, sobe esse ano. Eu vou dizer uma coisa pra você, pode muita gente não acreditar, mas eu torço. Queria eu que tivesse todos os três na Série A. Isso eu falo sempre. Porque eu tenho oscilado. Por exemplo, eu já, no meu começo, como treinador que comecei a ganhar um dinheirinho, sempre falava, por que não vai morar em Boa Viagem? Eu disse, não, não tem nada a ver com Boa Viagem. Eu vou morar sempre em Olinda. E não tenho nada fora de Olinda. Graças a Deus, tudo que eu tenho é em Olinda. E sempre foi assim, não, Olinda é o meu lugar. Então, eu tenho umas coisas que eu sou barrista, né, como chamo. Mas tem outras coisas que eu entendo que não pode ser, que não cabe. No mundo vai ficando moderno cada ano que passa e você tem que ir acompanhar. O meu meio, por exemplo, se eu não acompanhar, eu tô morto. O senhor consertava Neymar? Eu acho que não. Dentro da minha sinceridade, eu acho que não. Aquilo é dele. Você não pode, como é que o cara tá com o tornozelo do jeito que tá? Eu vou contar só essa que você sabe também. E o cara tá indo em festa, dançando e tudo. E o senhor em casa, quando tá em casa, o senhor gosta de ver o que na televisão? Ah, é filme. Filme, é? É, claro. Além do futebol, né? Certo. Filme de quê? É um filme de ação. Aquele bem mentiroso? Bem mentiroso. Já foi ver Homem de Ferro, Vingadores, não? Já assisti Homem de Ferro, sim. Já assisti? Ah, é. Vai com os netos, não? É. Não, não. E hoje em dia, qual é o seu carro, Gimanilo? Hoje em dia, o meu é uma Eco. Uma Eco Esport. É. E o pessoal em casa também, ou alguém tem carrão lá? Não, minha esposa também é Eco. Tem algum carro aí que você sonha, que você almeja se encontrar, não? Não, não, juro a você. De Eco eu tô, se eu não me engano, já faz uns 5 ou 6 anos que eu uso a Eco. E antes era Palio. Um Paliozinho normal. E se o senhor for chamado pra ser candidato a alguma coisa, toparia? Eu não seria candidato, deixa eu lhe dizer. Tem várias coisas, né? O meio deles, o mundo deles. Porque eles têm um mundo diferente do da gente. E a outra coisa é que eu não ia fazer campanha. Você já viu algum candidato ser eleito sem fazer campanha? Eu ia ficar em casa. Tá lá meu nome pra deputado estadual, por exemplo. Agora, não, vamos subir ali no palanque pra fazer um comício, vamos... Não, aí não é comigo. Então é melhor não ser. Então tá bom. Gimanilo da Oliveira, obrigado mais uma vez, Ju. Nada, um abraço. Por ter topado aqui o bate-papo. Foi joia, muito bom. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.